Boa noite para quem está me assistindo. Meu nome é Maíne Alves Prats e eu estou aqui para participar dessa maravilhosa iniciativa do IBC, que é o Corrente do Bem. Vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história dentro do IBC. Eu sou psicóloga de formação e eu trabalhava há três anos em um projeto social em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que é onde eu moro. Dentro desses três anos eu fui promovida coordenadora de um projeto, que me deixou muito feliz, me deu muitas aprendizagens e muitos desafios. Eu tinha uma carreira estável, onde eu tinha reconhecimento, um bom salário, mas alguma coisa dentro de mim ainda estava faltando alguma coisa. Um dia minha mãe navegou na internet e ela disse Filho, encontrei um curso que eu acho que tu deveria fazer. Olhei o site, olhei muitos vídeos e um vídeo, uma frase do José Roberto Marques, mas mexeu com o meu coração de uma forma que eu ainda não sei explicar muito bem. Que parte de mim eu devo acessar para que essa parte possa acessar o melhor de mim? Entrei em contato com o IBC através do Fernando Borges, um grande abraço, que foi quem efetivou minha matrícula no PSC. Eu tinha medo de mexer com cartão de crédito, eu tinha medo de mexer com cheques, e em alguns minutos de conversa com o Fernando, eu paguei a minha primeira parcela com cartão de crédito e as outras parcelas com cheques. E iniciei o PSC. Na ocasião, o meu treiner era o Sávio Garrido, um grande abraço também, gratidão. E nessa experiência eu pude compartilhar com pessoas fantásticas, maravilhosas, uma experiência que com certeza eu vou levar para a minha vida toda. Eu voltei a me apaixonar por mim e pelos meus sonhos. Nesse momento eu estou em São Paulo para fazer dois cursos, um é ferramentas do coach e o outro é o coaching Eric Soriano. E eu quero continuar acessando o melhor de mim para que eu possa fazer a diferença na vida de muitas pessoas, onde elas consigam voltar a sonhar, sorrir, planejar e realizar os seus sonhos. Dentro dessa paixão que me motivou a me organizar financeiramente e me desvincular do meu trabalho para poder me dedicar exclusivamente ao coach. Não estou aconselhando as pessoas a largar seu trabalho para fazer isso, mas eu faria uma pergunta para vocês. Se vocês têm um sonho, aqueles guardadinhos engavetados dentro de vocês, e vocês tivessem a oportunidade de poder planejar e realizar esse sonho, qual sonho seria? Eu estou aqui para poder dizer para vocês que vale a pena. E essa é a minha história. Obrigada pela UIVC, a oportunidade de dividir com vocês.